Qualquer método hormonal pode causar, de fato, a queda da libido. E o ressecamento vaginal, que daí a paciente tendo ressecamento não vai querer namorar, né? Dói, incomoda. Então, Judith, conta pra gente quais são os melhores pra não ter tanta queda de libido, né? E aqueles que mais diminuem. Bom, eu nem tô falando, então, de preservativo, né? Que pra mim já tá certo que a paciente tá usando. Mas de métodos melhores, tá? Com certeza, pra essa parte da libido, são os métodos não hormonais. Dio de cobre, dio de prata e cobre. Se a gente for pensar nos comprimidos, os comprimidos que menos causam, vamos colocar, são os mais fracos. Vamos colocar assim, com menos hormônio. E, com certeza, se a gente tiver que escolher um método hormonal, a gente vai escolher um método não oral. Então, que não seja comprimido. Que pode ser o Mirena, tem o novo agora, né? Que é o Quilena. E também o Implante. Então, métodos hormonais não orais. O dio é o melhor. Se você quiser colocar o Implanon também, ele vai ser melhor do que um anticoncepcional oral. Vai, vai ser melhor. Ele só tem progesterona. Aliás, eu nunca tive, das minhas pacientes, que é cheio de queda de libido com implante. Nem com Mirena, na verdade. É realmente mais com os comprimidos. Entendi.